Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em paz aí. Obrigado Deus por mais um dia. Pessoal, primeiramente obrigado a você que está no canal. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o assunto Gabriel Monteiro. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás aí, dizendo que eu achava estranho, porque que a galera virou as forças para ele. E de novo, eu vou dizer, são pessoas que eu respeito, eu gosto, mas simplesmente viram as forças para o cara, deixando o cara sozinho. Aí depois vem aquele monte de acusação de abuso, aquele abusar das meninas e tal, tal, tal. Os caras simplesmente parecem que estão comemorando isso, tá? Eu acabei de ver um vídeo do Nando Moura, que é um cara que eu acompanho pra caramba, o Nando Moura, tá? E parece que ele está comemorando isso, cara. Eu achei bem estranho de verdade mesmo, não entendi o porquê. Achei bem estranho. Ah, tudo bem que eles não são amigos, não se dão, não tem a mesma ideologia, mas se comemorar a acusação de que um cara está sofrendo, e na minha opinião, tá? Acusação injusta de abuso, cara, isso é muito grave. Quer dizer, hoje é o Gabriel, amanhã pode ser qualquer um desses caras, amanhã pode ser o Machado Brigadeiro, amanhã pode ser o Nando Moura, pode ser qualquer um amanhã. Eu estranho, cara, que eles estão comemorando, não comemorando, parece que eles estão felizes com a situação. Toda vez que eu escuto falar que alguém é acusado de abuso, eu sempre espero a página 2. Por quê que eu aprendi a esperar a página 2? Até mesmo esse tipo de assunto que é tão grave, assim. Pelo seguinte fato, cara, de que, pelo seguinte fato de que, cara, é muito fácil você chegar aqui e dizer, ah, você abusou de tal menina, de tal pessoa, e você tem que provar que você não abusou. Cara, isso pra mim, na minha concepção, tá errado, eu não sou jurista, se tiver algum jurista aí no canal que puder dar uma ropa noites, quem acusa é que tem que provar, não é? Ali parece que tá o contrário, acusando o cara e parece que o cara tem que provar que não fez. Cara, tá estranho, tá esquisito. E o mais estranho é ver, sabe, as pessoas que são conservador, o Nando Moura, eu acredito realmente que seja conservador, o Nando Moura, o Brigadeiro também. Esses caras parece que estão comemorando, velho, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Ah, beleza, lucidão, eu não sei um amigo, parece que são brigados. Beleza, tá tranquilo, mas daí você vai comemorar um negócio desse, você vai ficar feliz com uma situação grave dessa, mano, isso é grave. Ah, e o Nando Moura, você tá passando por um abusador. Não, não tô. Se eles se provarem que ele realmente fez isso, pau no gato, pau no macaco, irmão. Eu não tenho compromisso com nenhum deles, não recebo nada de nenhum deles pra falar bem ou mal, tô dizendo o que eu acho um absurdo. Se realmente se comprovar que ele fez isso, que ele cometeu esses abusos contra essas meninas, tem que se lascar. Só que a mídia não tá mostrando, aliás, a mídia mostrou, até achei interessante. Foi o que eu falei que ele ia, vocês lembram que no outro vídeo eu falei que ele ia cair pra cima? Eu já comecei a cair pra cima. Fizeram busca na casa dele, no gabinete dele, só que também fizeram busca na casa dos ex-assessores dele. Parece que foi pego uma quantia de aproximadamente meio milhão de reais na casa de um ex-assessor dele que está acusando ele de abuso, de assédio, moral, essas coisas. Como é que um assessor tem meio milhão em casa? Você teria meio milhão? Eu não supor que você tivesse meio milhão. Você teria meio milhão na tua casa? Ou você ia pôr na instituição, bancária ou financeira pra deixar guardado? Primeiro ponto. Um dos HDs que o Gabriel disse que foi roubado e foi recuperado pela polícia estava ali na casa desse ex-assessor dele. Que foi na Globo dizer que ele tinha, fazia abuso moral, assédio moral, aliás, desculpa. Sim, entendeu? Então tá bem estranho isso daí. E realmente o que tá me deixando um pouco, eu vou dizer até mesmo triste, cara. É ver como que youtubers que se dizem conservadores, o Nando Moura, o Brigadeiro e o Luteiro, eu sei que eles são conservadores mesmo. Dá pra você pôr pela atitude de vida dos caras. Mas outros youtubers meio que comemorando isso, cara. Vocês se lembram do caso da Nádila e do Neymar? Eu fiquei na minha tranca falando, ó, tem coisa errada aí. Não vou nem tomar minha opinião. Fiquei na minha tranca e depois se provou que era uma fraude. No caso do Marco Feliciano, a mesma coisa. Ele abusou da menina, que não sei o que, aquela tal de Patrícia Lelelis. Depois se provou que era mentira, que o cara tava lá no Ministério do Trabalho. Mas o estrago já tinha sido feito. Cara, isso é muito grave, isso é muito perigoso. E perceba, são caras que tem dinheiro pra se defender. São caras que tem dinheiro de como se defender. E se a pessoa se acusa, você ou eu, nós que somos dois quebrados, estamos todos fodidos, cara. A gente tá lascado. Ah, ele abusou da gente. Como é que a gente vai provar que não abusou? Sabe, é muito perigoso. Eu fico muito triste em ver, como eu já disse, eu vi alguns youtubers que parecem que estão felizes com isso. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E as mulheres que estão metendo pau no moleque agora, só quero saber se elas vão pedir desculpas depois, tá? Pelo que eu já vi até agora, que foi provado e mostrado até agora, parece que o moleque não cometeu abuso contra ninguém. Só quero saber se vocês vão fazer vaquinha pra ajudar o moleque depois. Já que vocês entraram em contato com as marcas que patrocinavam ele. Sabe, eu acho muito estranho. É a mesma coisa no caso do Dudu, do atacante do Palmeiras, o Dudu. Ah, ele espanca a mulher dele. Depois você provou que ele nem sequer ficou perto da mulher. Sabe, é algo ridículo o que estão fazendo. Eu volto a falar de novo. É sobre o mesmo vídeo que eu joguei ontem. É sobre o linchamento virtual. Isso é horrível, cara. Isso é muito perigoso. E todo mundo que cancela, uma hora vai ser cancelado. Então vocês tomam cuidado com isso daí. Beleza? No mais, pessoal, se inscreve no canal aí. Deixa aquele like maroto. E ajuda a gente a crescer aí, que a gente tá tentando o nosso lugar na sua altamente, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like. Deixa aí sua opinião, se você acha que ele é culpado ou inocente. Isso ajuda pra caramba no nosso engajamento, beleza? Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima sexta-feira. Que Deus esteja com vocês, beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus.